Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada credenciado na Polícia Federal em 5 matérias, também sou instrutor de armamento e tiro formado pela Academia ProPoint e o vídeo que eu vou fazer hoje aqui é bem simples. É para falar para você, vigilante, agente de segurança pública ou privada, como não ser um idiota funcional. O que é o idiota funcional? O idiota funcional é aquele que funciona e serve para alguma coisa ou algum propósito inescrupuloso do Estado, da política ou de malfeitores. Então o que acontece? Exemplo, o exército baixa, cria uma portaria que permite que o atirador desportivo porte a sua arma durante o trânsito, no caminho para o estande de tiro e no caminho do estande de tiro para a sua casa ou para competições ou clubes de tiro ou treinamento e etc. Para que defenda o seu acervo ou aquela própria arma que a cor está portando. E você como policial militar ou como agente de segurança público, prende esse atirador mesmo ele estando com o CR ou com a arma documentada e leva ele até a delegacia. Você se torna um idiota funcional. Você serve para algum propósito do Estado inescrupuloso, que quer cada vez mais desarmar e proibir a arma para o cidadão de bem. Outro exemplo, claro, você é um agente de segurança privada e você pega a sua arma que você recebeu no seu posto de serviço e usa ela para brincar, que acaba ocasionando um disparo acidental, que na verdade para mim não é acidental, não existe esse tipo de disparo acidental. Você se torna um idiota funcional. Faz a grande mídia e os órgãos de segurança acreditar que o vigilante é um ser que não é preparado para portar uma arma, já que ele porta uma arma 12 horas durante o serviço, mas devido a alguns idiotas funcionais cometerem atitudes como essa, tanto na segurança pública quanto na segurança privada, faz-se pensar que esses cidadãos dessa determinada categoria não estão capazes de portar uma arma. Outra forma de ser um idiota funcional, eu vi um vídeo de um cantor aí, eu nem conheço esse cantor, esqueci o nome dele agora, apontando uma arma e disparando no chão, brincando com o caseiro dele, com o funcionário dele. Você se torna um idiota funcional. Funciona e serve para um propósito do Estado que fala que o cidadão de bem não pode ter uma arma para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, senhores, é simples, não seja um idiota funcional. Não faça coisas óbvias que não se deve fazer, que é apontar uma arma para um local a qual você não quer atirar, apontar o cano da arma para uma direção insegura, colocar o dedo no gatilho quando você não quer atirar em alguém, prender ou conduzir pessoas à delegacia quando se a pessoa está seguindo todos os parâmetros que a lei exige, mesmo a lei sendo completamente idiota e sabendo que as únicas pessoas que cumprem, que seguem a lei e que têm medo da lei no Brasil são cidadãos de bem, porque aqueles que são infratores, que são bandidos, criminosos, nós sabemos muito bem que não cumprem a lei. Eles não estão preocupados com o que é arma restrita, com o que é arma proibida, com o que é calibre permitido, com o que não é permitido. Eles vão ter sempre o melhor do melhor para poder usar para criminalidade e quando quiserem matar alguém vão usar uma faca, um canivete, um estilete, um rodo, um fuzil 556, uma R-15, um HK e etc. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você que está assistindo, que é agente de segurança pública, agente de segurança privada, forças armadas ou cidadão comum a não ser um idiota funcional. Obrigado, fico por aqui, fui!